Vamos iniciar, então, o nosso tapete. Eu vou usar barbante número 8 e agulha eu vou usar 5mm, tá bom? O que nós vamos fazer agora é um círculo mágico. E dentro desse círculo mágico, nós vamos colocar 12 pontos altos. Três correntinhas. E vamos colocar aqui 12 pontos altos. Eu vou iniciar aqui com a minha cor branca, tá? O barbante branco, ele vai ser inteiro branco, tá bom? Então, eu tô fazendo aqui ele com o barbante branco, só pra demonstrar, mas a cor dele é marrom por causa do urso. Mas aí, você pode tá fazendo um redondo, como base, você pode fazer um urso marrom, pode fazer um... Normalmente, o urso é marrom, né? Você pode tá fazendo, tá? Vou colocar aqui os 12 e já volto com você. Sempre quando você for fechar uma carreira, você vai aqui na terceira correntinha e faz um ponto baixíssimo. Sempre, tá? Às vezes, você fala, ah, você não ensina a fechar. Mas é isso. Terceira correntinha aqui, terceira correntinha, você vem e fecha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, eu vou fazer assim. Eu vou colocar um ponto alto, seria três correntinhas a primeira, no mesmo local, outro ponto alto. Novamente, no próximo ponto alto, eu venho e faço um ponto alto. E no outro, mesmo lugar. Então, de 12 agora, vai passar pra 24 pontos altos. Por quê? Cada ponto alto colocado, eu vou deixar, tá colocando aqui, mais um ponto alto no mesmo local. Lembrando que o gráfico, ele vai tá na descrição do vídeo, aqui embaixo. Ou no blog, blogspot. www.blogspot.artquilequina também. O gráfico tá disponível lá. Então, o que você pode estar fazendo? Se você não é iniciante e não sabe ler gráfico, eu te ajudo a fazer isso. A interpretar o gráfico. Porque assim, você não vai precisar mais tá fazendo vídeo-aulas de passo a passo. Você, automaticamente, vai olhar o gráfico, vai tá fazendo o seu trabalho. Então, entra aqui, ó. www.crochêparainiciantes.net É iniciantes com S mesmo, tá? .net Adquira o curso da Arte Quilequina. Crochê para iniciantes. E eu vou tá tirando as suas dúvidas. Você não vai ficar, assim, à mercê, não. Porque eu vou dar o curso. A gente tem um grupo de WhatsApp. A gente tem quatro vídeo-aulas bônus que você vai estar fazendo. As dúvidas, vai ter um grupo do WhatsApp exclusivo que você vai falar comigo. E eu mesma vou tirar as suas dúvidas. Posso te mandar uns vídeos, né? Curtinhos, assim, vários curtinhos para tirar as suas dúvidas. Você não vai ficar sem fazer o seu crochê. É bom. Sempre bom fazer um curso. Mesmo você que sabe, crochê é sempre bom pra se atualizar. Então, te convido a clicar crochê passo a passo. Crochêparainiciantes.net Ó, terminado a terceira correntinha, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, aqui onde eu estou, eu subo três correntinhas. Laço, no mesmo, no primeiro, eu venho e coloco outro ponto alto no mesmo local. Nós estamos fazendo um tapete que ele precisa ter um círculo perfeito. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu vim aqui no primeiro ponto alto, eu vou colocar outro no mesmo local. E no segundo ponto alto, eu vou colocar um só. Nesse primeiro ponto alto que você aumentou, tá vendo aqui, ó? Você colocou dois no mesmo local. Sempre no primeiro, você faz dois pontos altos. E o segundo, você faz um ponto alto só. Então, do aumento, no primeiro, você faz um ponto alto. Outro no mesmo local. E no outro ponto alto, você faz um ponto alto só. Assim que vai ficar o seu quadro... Vamos lá, o seu círculo, gente? Hoje eu tô demais, hein? Vai ficar o seu círculo. Vamos lá? Olha só como ficou. Nosso tapete, esse tapete, como eu peguei uma encomenda pra um apartamento, então, ele é pequeno. O apartamento é bem pequenininho. E ela queria um tapete do quarto do filho mais pequeno. Então, eu fiz o nosso círculo com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras. Que dá exatamente lá o tamanho do corredor do quarto que ela quer colocar. Dá 44,5 cm, tá? O nosso tamanho. Mas se você quiser fazer maior, você também pode tá fazendo ele maior, tá? Nós vamos agora fazer a parte da orelha. A orelhinha do nosso urso. Pra dar um contraste, eu peguei a cor cru. A mesma medida do tapete, que é oito, você vai também pegar a medida das outras cores, tá? Não pode ficar uma cor seis, um, oito. A não ser que se for detalhe. Se for detalhe, não tem problema nenhum. Bem, o que que eu vou fazer agora? Eu vou aqui subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dei a laçada. E aqui, aonde está o nosso primeiro ponto... Na primeira correntinha, você vai colocar aqui seis pontos altos. Então, um... Dois... Opa! Agora, já temos três com as três correntinhas. Um, dois, três. Agora, quatro. Mais um cinco. E o último, seis. Lembrando que, se você é iniciante do crochê e quer fazer esse tapete pro seu filho, pra sua filha, ou até mesmo começar uma nova renda, você pode estar adquirindo o curso, tá? Pra iniciantes, é www.crochêparainiciantes.net, aonde eu ensino do básico até as diferenças das agulhas, diferença de linha, pra você tá conhecendo. Até mesmo, a gente tá conversando num papo exclusivo, se você tiver alguma dúvida mais exclusiva, no grupo do WhatsApp. E, além disso, você ganha quatro bônus vídeo-aula, tá bom? Vamos lá, então. Aqui foi, eu coloquei seis. Agora, eu preciso de doze. Então, eu subo três correntinhas, viro o meu trabalho, e em cada ponto alto existente, eu coloco outro no mesmo local. Então, no próximo é um ponto alto, outro no mesmo local, ficando aqui com doze pontos altos, tá? Um ponto alto, outro no mesmo local. Um ponto alto, outro no mesmo local. Mais uma vez, um ponto alto, outro no mesmo local. Mais uma vez, eu coloco um ponto alto. No mesmo local, eu venho e coloco outro. Ficando assim. Próxima carreira, eu vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Não faço nada aqui, não coloco o outro no mesmo local. Dou a laçada. No segundo, desculpa, viu? Desculpa que eu abaixei a mão aqui. No primeiro ponto alto, eu não faço nada. No segundo, eu faço um ponto alto. E coloco outro ponto alto no mesmo local. Então, é um ponto alto sozinho. A sequência. E no próximo ponto alto, ele está acompanhado. Então, é um e outro no mesmo local. Até terminarmos a nossa carreira. Vamos lá? Já na próxima carreira, você também vai fazer a mesma coisa. Vai subir três correntinhas, vai virar o seu trabalho, vai dar a laçada. No primeiro ponto alto, você não faz nada. No segundo, também. Então, no segundo, você faz um ponto alto só. O que eu falo de não fazer nada? É de não fazer o aumento que a gente sempre vem fazendo. Então, no terceiro, eu venho e coloco um ponto alto e outro no mesmo local. Então, a sequência vai ser a cada dois pontos altos sozinhos. Existe o próximo, que é um ponto alto com o outro acompanhado no mesmo local. Ok? Essa é a nossa sequência até o final. Ah, e quando fizer o final, já arremata. Que nós não vamos fazer mais carreiras. Na verdade, nós não vamos mais utilizar essa cor. Vamos lá? Bem, agora, pra fazer o focinho, nós vamos estar fazendo aqui a mesma coisa que fizemos aqui. A mesma sequência, o mesmo modelo. Só que a carreira é menos, é bem menos. Então, eu vou fazer aqui umas duas, seis carreiras. Seis carreiras, tá? Deixa eu ver aqui no gráfico. O gráfico vai estar na descrição do vídeo, tá? Pra você estar acompanhando. É, dois, quatro, seis, sete carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Desse tamanho aqui. Tá bom? Eu ainda acho que é grande, porque a nossa pedra é pequena. Então, eu vou fazer apenas seis carreiras. Vamos lá? A mesma coisa que você fez esse tapete aqui. Só que somente por seis carreiras. Olha só como ficou. O que é bom, é... Como você vai montar... Deixa eu ver se dá pra tirar o zoom. Não dá, já tá no mínimo do meu zoom. Mas eu vou dar uma esticada. Ó. Aqui, depois, você vai pegar a sua linha. Essa linha aqui. A sua linha de costura. E vai tá, ó... Costurando aqui. E costurando essa parte também. Se você quiser fazer uma orelha levantada e outra abaixada, é só você fazer assim. Só que você tem que lembrar que... Se a orelha tá do lado avesso. Se ela tá abaixada, tá no lado correto. Se ela tem que... Abaixada, ela fica do lado avesso. Você tem que tá costurando aqui do lado avesso. Aqui, a mesma coisa. Você vai pegar a linha de costura. Vai deixar... Pra não cair a orelha. Vai deixar um espaço aqui de mais ou menos um, dois, três, quatro. Quando chegar no quatro, você vem bem rente. Posiciona. E vai fazer o alinhavo em toda ela aqui. Tá bom? Feito esse alinhavo. Nós vamos agora pra parte do olho. Por isso que eu preciso da orelhinha pra mim posicionar o olho, né? Vou pegar a linha preta. E o que que eu vou fazer? O olho... Você vai... Sabe essas duas carreiras que você fez aqui, ó? Você vai fazer duas carreiras de linha preta. Da mesma forma que você... Tá vendo que é tudo base? Da mesma forma que você fez aqui. Você fez aqui e vai fazer o olho. Então, você vai fazer o olho apenas uma, duas carreiras. Arremata e faz outro. Porque são dois olhos. Então, você vai colocar aqui dois olhos. Então, você vai fazer duas carreiras aqui de preto. Vai pegar o cru e vai fazer apenas uma carreira cru. Só isso. Só isso. Depois nós vamos fazer o fuzil. Vamos lá? Tá chegando. Tá ficando pronto. Ai, a orelha saiu porque eu não colei ainda. Se você quiser tirar, também dá, tá? Aí, a opção é sua de manter o meio ou não. Agora, nós vamos partir pra parte do focinho aqui. Então, eu vou fazer aqui algumas correntinhas. Como eu tô indo de olhômetro, eu não sei quantas correntinhas eu vou fazer. Vou descobrir agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos colocar aqui. Não. Acho que seis é muito pouco. Vamos colocar oito. Seis. Sete. Oito. Deixa eu ver. Perfeito. Oito correntinhas, então. Subo três. E vou colocar aqui oito pontos altos. Tô aqui com um. Dois. É, eu sei que preto é difícil de se olhar. Mas o focinho, ele tem que ser preto, gente. Desculpa, tá? Quando, sempre quando eu faço uma peça escura. Ou é porque eu tenho uma encomenda e me pediu. Aí, eu vou aproveitar e faço a videoaula, tá? Ou, realmente, é porque tem que ser a cor necessária pra fazer como agora o focinho tem que ser preto. Mas você sabe que é só fazer oito correntinhas e colocar oito pontos altos em cima dela. Isso é fácil. Ok? Tá. Feito aqui, então, os oito pontos altos. Agora, eu vou começar a diminuir. Diminuir aqui e diminuir no começo e no fim. Então, eu vou fazer duas correntinhas só. Viro, laço. Aqui eu coloco um ponto alto. Faço nos meios ponto alto em cima de ponto alto. No último e no penúltimo, eu faço dois pontos altos juntos. Então, aqui eu faço um ponto alto e seguro. No outro, eu faço um ponto alto e finalizo os dois juntos. Então, eu vou diminuindo até ficar somente aqui um biquinho pra gente tá colocando aqui. Vamos lá? Bem, aqui é só diminuir as duas, como eu lhe falei. Só que você não faz aqui uma ponta muito fina, não. Porque os focinhos, normalmente, não é muito fino, né? Ele tem aqui um certo quadradinho. Então, você vai pegar e vai fazer aqui. Se você quiser colar tudo com cola universal, também pode, tá? Ou costurar pra ficar mais tranquilo. Por quê? Se você tem a certeza que a cola universal vai colar, não tenha. Se você não tem, costure. Porque a sua cliente tem que tá feliz com o resultado na primeira lavada. Tem que ser sempre isso, tá? Ó, feito isso, vai ficar assim o nosso focinho. O que vamos fazer? Você vai pegar a linha, a sua agulha, e vai fazer o formato do focinho. Que é, eu vou pegar aqui, tá? Mas você vai fazer com a sua agulha. Você vai pegar este aqui, ó. E vai fazer um sorriso. A sua agulha consegue fazer isso. Sua agulha é de tapeceiro, a mesma que você tem na costura. Eu vou colocar apenas aqui pra você ver o formato. E aqui, você vai colocar... Vai fazer também ele reto. Então, ele vai ficar assim. Reto. Dessa forma aqui. E aqui, as orelhinhas sendo... Costurando, tá? Porque eu ainda não costurei. Mas, o resultado final... Deixa eu colocar aqui, deixar tudo torto. Você vai ver agora. Só não tá costurado, só não tá colado. Ficou nosso tapete urso dessa forma aqui. A medida eu já te dei. E... Não é que eu gostei do resultado? Gostei mesmo. E você, gostou? Deixe nos comentários, tá bom? E lembre-se que você pode fazer a nossa peça. E sempre, assim... É... Fala, olha, eu aprendi com a arte quiliquina. Porque assim você vai estar divulgando mais o meu canal. E vai estar me abençoando, tá bom? Assim como abençoo você, você curtindo, comentando e compartilhando, você abençoa a minha vida também. Porque eu faço com muito amor e carinho pra você. Bem, até a próxima, então. Se precisar de mais explicações referente a isso, adquire meu curso, crochêparainiciantes.net. Que eu vou ter o maior prazer lá no curso Tirar Duvida Com Você, ao vivo, no grupo de exclusivo do WhatsApp. Compartilhe bênçãos, divulgue a arte quiliquina. Até a próxima! Tchau, tchau!